Ó gente, o marido já enrolou, olha, já enrolou, já colocou no palito, filho, calma aí, colocou o marshmallow, gente, ó, no palito, e agora ele tá, já colocou todos na sacolinha, né, agora só tá fechando. Ué, amor, tá fazendo laço, não? Menina. Ai, Jesus. Enfim, vocês tá vendo que o marido não tá fazendo laço, mas tá fazendo, né, gente, tá lacrando, então, é isso. Lacrando? Ah, e deixa eu falar pra vocês, amor, coloca o copo aqui, amor, amor, pega o copo pra mim aqui. Gente, olha, a dica é, qual é a dica, amor? Beber água. Pra dar certo, amor. Molhar a ponta. Mostra aqui, amor. Olha, gente, o segredo, ó, de, amor, para de graça, é pra deslizar melhor, né, o marshmallow na hora, pra ficar mais fácil de colocar, dá uma molhadinha, ó, pega um copo, você vai dando uma molhadinha na ponta do palito e vai colocando os marshmallows. Daí, rapidão, coloca. O marido, rapidão, terminou, não deu tempo nem de mostrar pra vocês, tá? E deu quantos, amor? Já contou? Não. Então, deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, com o que tá na mão dele. Dois pacote de quantas gramas? Vou ver ali. Duzentos e cinquenta. Dois pacotes, deu dezoito palito com quatro cada um. Então, fica a dica pra vocês, tá bom? É, e eles comeram três ainda, três marshmallows. É. Mas, enfim, outra coisa, esses pacotinhos, gente, eu tinha comprado, por aniversário da Ana, pra fazer eu não lembro nem o quê. Por isso que ele tem... Não, né, não, é da outra vez ainda. Por isso que eles têm essa beiradinha de cola. Mas o marido tá lacrando, olha, ele tá passando várias vezes. Aí, ó. Tá ficando top. Pessoal, olha. Mostra aqui, amor. Tô terminando de colar já, ó, todas as folhagens, né, no tubete, as palmeirinhas. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse detalhe, ó, que é a coisa mais fácil do mundo. Vê, em vez de mostrar melhor. Ó, eu faço a marcação com o palito de churrasco. Vou fazer bem rapidinho aqui, que depois que faz um monte, a gente já pega o jeito. Ó, aqui no meio eu fiz assim, assim, assim. E agora, com o lápis de cor verde, eu passo por cima das marcações, ó. Pra dar uma marcação maior. Vou passar aqui pra vocês verem bem rapidão. Simples assim, a diferença. Desse liso pra esse. É isso, a dica pra vocês. E como eu fiz o negocinho marrom? Super fácil. Cortei, olha, pelo rumo mesmo, sem medir os centímetros. Uns maiores dá mais volta. Esse daqui, como é o finalzinho, eu vou usar ele assim mesmo. Aí, ó. Coloquei aqui. Aí, agora, pra tampar aqui, eu coloco a cola quente. E venho com a nossa palmeirinha e coloco. Olha. Mostra aí, tá dando pra ver certinho? Uhum. E, ó, um simples detalhe, gente, fica assim. Aí, como eu falei pra vocês, ó. Esse daqui, ó. Deu duas voltas. E esse, só uma. Mas, de todo jeito, ficou um detalhe lindo. Oi, gente! Hoje é o dia da festa. Olha que dia lindo. Olha isso. Tá um sol, a coisa mais linda. E, gente, já comecei por aqui, né? De madrugada, um e pouco, fui mexer com o bolo. Porque eu fui deitar com o Pedro, dormi, acordei. Terminei o bolo. Terminei de recortar as coisinhas do bolo. E, agora, cedo, já colei tudo que tinha pra colar. Vou lá mostrar pra vocês. Os marshmallows aqui já tá pronto. Então, de comida tá faltando o molho, né? Do pão. O pãozinho a gente vai buscar. O salgado a moça vai entregar 3 horas da tarde. Deixa eu ver. Aí a gente vai fazer a pipoca. E o suco. É isso. É isso. É só isso mesmo. Ah, e eu decorar o bolo. Meu Deus do céu. Então, tem muita coisa pra fazer ainda. E buscar a decoração. E decorar. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Gente, olha quem acordou. Nosso aniversário. Tá todo falante. Todo alegre, bonito. De mamãe. Acordou, gente. O príncipe. Eu vou morrer. Vou morrer. Olha lá. Tá olhando o dia, filho? Vamos mostrar pro pessoal. Olha, gente. Esse dia. Olha isso. Que coisa linda, Jesus. Obrigado. Ó, pessoal. Já terminei de colar. Todos os tubetes personalizados. Essas folhais aqui eu já tinha. Vou levá-la pra minha mãe. Se eu precisar, tenho. Aqui tá as coisas do bolo. Topper dos docinhos. E o toper do cupcake. Tá bom? Tá tudo aqui já. E agora eu vou começar a levar umas coisas pra minha mãe. Ó, pula-pula acabou de ser montado também. E a Ana já vai aproveitar. É, Ana. Vai pular até... Começou cedo. Gente, vê se eu aguento esses dois. Já tão aproveitando. Ana, pula mais devagar, minha filha. Quando tirar ele, você pula normal. Senão ele vai ficar assustado. Filho. Filho. Pedro. Pedro. Oi, filho. Que legal, mamãe. Filho. Pedro. Pedro. Vem. Vem. Quer nada. Tá gostando. É, mãe. Ele é ricamão, gente. É, mãe. É, mãe. Nenê. 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 Lindo. Cadê o pulo, 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 ó. Não, não abre aí não, minha filha. Ó, gente. Outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Ontem à tarde o marido limpou tudinho aqui o terreiro da vovó. O quintal, né? Algumas pessoas conhecem como quintal. Olha. Deixou tudo limpinho. Olha. E esse é o espaço aqui na casa da minha mãe. Olha. Espaço perfeito, gente. Até de tarde a sombra vai estar todinha pra cá, né? Olha. Gente, estamos indo buscar o pão. Pãozinho de cachorro quente. O marido vai comprar uns refri. Porque ele tá meio passando mal, gente. Logo hoje de novo. Esses dias pra trás ele tava ruim. É. E. Vamos. Ir na decoração agora, gente. Buscar. E deixa eu falar pra vocês. A decoração que eu tanto falei que ia falar, falar. A Isis. Ela trabalha com decoração. Ela morava em Cerejeira. Agora tá morando em Colorado, né? E começando o atendimento dela aqui. Ela trabalha com Pegmonte. E nós estamos com parceria, gente. Vocês acreditam nisso? É a primeira parceria do Instagram barra canal, né? É. De decoração de aniversário. A primeira, gente. Sério. Eu tô muito feliz. Vou lá buscar. Vou montar. Tudo bonitinho. É um kit completo. Valor super em conta. Vou mostrar tudo pra vocês. Vocês vão amar. Eu tenho certeza, gente. Vale muito a pena que a gente... Né? Eu que sempre corri atrás de tudo. O que é que eu vou colocar no painel? O que é que eu vou colocar na mesa? O que é que eu vou colocar pra colocar os docinhos? Dessa vez eu não precisei me preocupar com isso. Vai que maravilha. Já tem tanta coisa pra se preocupar, né? Então, gente. É uma bênção. Vocês vão ver. Vou mostrar tudinho. Gente, acabei de pegar toda a decoração lá com a Isis. Olha. Tudinho aqui, gente. Assinei contratinho. Tudo certinho. Vou mostrar pra vocês. Olha. O suporte tá aqui. O tapete. Tudo aqui. O display. E agora é tirar tudo e montar. Pessoal. Já coloquei aqui, ó. Posicionei. Tudo isso que vocês estão vendo aqui. É tudo que veio de lá. Da Isis. Olha. É o kit completo. Como eu disse pra vocês. Pegue e monte. Ela tem vários temas diferentes. Olha. A gente traz. E monta do jeito que a gente quer. E daí depois eu vou colocar, né? Os balões ali. E mais algumas coisas aqui. Olha. Perfeito, né, gente? Bem colorido. Bem lindo. Do jeito que eu queria. Lindo demais. Gente. Agora já é R$10,50. Olha. Essa bacia aqui é enorme. Tá cheinha de pipoca. Muito mesmo. E agora eu vou fazer a calda. Vou mostrar pra vocês. Vou jogar aqui. E depois jogar o leite ninho. Tá bom? A decoração, como eu disse. Eu, né? Mostrei pra vocês. Já montei lá. Agora só falta as bexigas. E colocar as coisas no lugar. Bem prático, né, gente? Meu Deus do céu. Mas vamos terminar a pipoca. Pessoal, olha. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar. E agora eu vou colocar uma de água de uma vez. E agora eu vou ligar o fogo e misturar bastante. E depois eu paro de misturar e vou falando passo a passo a vocês. É sobre isso. Olha, pessoal. Tô mexendo. E tá assim, olha. Eu já fiz o primeiro teste. Mas não deu. Já mostro pra vocês. Como que é feito o teste. Tá bom? E tem que ir mexendo. Olha. Ele tá chorando porque o papai saiu pra fora. E ele quer sair também ali na porta. Olha. Olha, gente. O aniversário da Ana. O aniversário da Ana. Eu fiz uma medida só. Uma de açúcar, né? E meia de água. E foi pouco. Então, tá demorando porque eu tô fazendo com uma xícara de açúcar. Aliás, uma xícara de água pra duas de açúcar. Tá bom? Aí, de vez, mexi bastante. Agora eu deixei. De vez, quando eu dou uma mexida. E tô fazendo o teste. E o teste é. Pega um pouquinho e coloca numa água. Água à temperatura normal. Se a calda de açúcar descer e formar uma bolinha. Ficar parada lá embaixo no copo. Meu Deus, filho. Que tosse é essa? É porque tá no ponto. Se sumir e misturar com a água, não tá no ponto. Ó, pessoal. E aqui já chegou no ponto. Olha. Olha. Tá vendo? Dá pra perceber. Aí eu pego aqui. Ó. Tá vendo que fica as bolinhas? Então, tá no ponto. Agora eu vou desligar. E aqui, ó. Eu já coloquei o pacotinho de 500 gramas. De leite ninho. Vou misturar o leite ninho pra depois jogar a calda aqui por cima. Gente, estou eu aqui fazendo o Pedro dormir. Já tá dormindo, na verdade, né? Só falta largar o peito. E deixa eu falar pra vocês sobre a pipoca. Ai, que iluminação ótima. Mas deixa eu falar pra vocês. A calda, gente. Açucarou. Deu pra usar só um pouquinho. E depois já não deu porque senão ia ficar pelota de açúcar. Eu tive que fazer o outro na mesma medida. Aí sim deu. Que daí, tipo assim, deu o ponto. Eu já desliguei e já fui e despejei. A outra eu esperei o marido vim. Pra mim poder, tipo, despejar. E ele ir misturando, entende? Mas daí eu nem consegui gravar. Porque teve que ser rápido. Mas assim, deu certo. Tem que ficar atento ali no ponto. Testando toda hora. E, tipo assim, desligou o fogo. Já chega lá. Um despeja. O outro vai misturando. Bem rapidão. Aí eu coloquei primeiro o leite ninho. Como eu mostrei pra vocês. Depois joguei a calda. Misturou. Tá prontinho ali. Deve que tá quase esfriando já. Aí é só colocar no saquinho fechado. Ou no saquinho aberto mesmo. Como, né, você preferir aí. E eu vou colocar, no caso, naqueles... De papel mesmo. Naquela sacolinha. Sacola não. É. Enfim. E é isso, gente. Cupcake já desisti. Não vou fazer. Acredito que tenha o suficiente. Todo mundo vai comer de boa. Sobrando. Como eu disse, o marido comprou refrigerante. E fez suco de... Você fez só de limão, né, amor? 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 Tem suco só de limão? Por enquanto. Ele falou. Então, ele vai fazer de copo a açúcar. Mas ele fez de limão já. E é isso, gente. Depois de terminar de dormir aqui. Vou dar uma ajeitadinha na casa, né? Pra ficar de boa. Almoçar. Aí depois eu só vou mexer com o bolo. A decoração já tá lá pré-montada. É só colocar as coisas no lugar. Quase na hora. E encher os balões. Então, tá dando tudo certo. Graças a Deus. E aí... Obrigado.